Seja Anjo da Esperança, ligue 012-217-3030 ou acesse nosso site. Sou Anjo, sou o Novo Tempo. Boa semana para você no Ar Mais um Caixa de Música. Hoje temos muitos convidados neste programa. Você participa aí com a gente do outro lado, interagindo. Use a hashtag Caixa de Música, tuita para a gente. Quero falar também do nosso facebook.com, barra Caixa de Música. Interaja com a gente por lá também, pelo Face. E claro, o nosso desafio do Caixa dessa semana segue. Você mandar uma gravação sua cantando, uma música da gravadora. Quem sabe pode ser dos convidados de hoje a música que você pode enviar. Use pelo Instagram, hashtag Desafio do Caixa. Não deixe de participar. Meus convidados de hoje são o Dilson e Débora. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Sejam super bem-vindos. Obrigada. E eu gosto de convidados que trazem mais convidados. Eles encheram a nossa caixa aqui. Eu vou apresentar todo mundo. Começando lá pelo teclado. O Vinde. Seja bem-vindo. O Vinde Lins, que é o produtor também do trabalho, né? É do Dilson e da Débora. É baiano, lá de Itabuna. Um abraço para Itabuna, grande. Tem também ali na percursão o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Rapaz alto que está lá num cantinho, né? É da Bahia também. Baiano também. Olha só, bem-vindo. No violino, o Eduardo. Seja bem-vindo. Violino e vários instrumentos, né, Eduardo? Pois é, trouxe algumas coisas aí. Algumas coisas. Tem também aqui ao meu lado o Juliano. Certei. Juliano, seja bem-vindo também. O Leonan, aqui de óculos. Beleza, Leonan? E o Robson. É o último, mas quase errei, não errei. Sejam bem-vindos todos. Essa é a banda que está ensaiando já há algum tempo, né, Dilson? Nós enviamos aí o repertório para eles, acho que tem mais de um mês. E eles estavam ensaiando. Acho que o teu microfone está desligado. Desligado. Já saiu. É, não pode... Esse microfone, ele é um pouco chato. É, ele se barri embaixo, aqui eu acho que era o botão dele. Eles estavam ensaiando há mais de um mês. A gente mandou o repertório, as cifras para eles. E eles vão tocar, além conosco aqui, no nosso lançamento, tá? Na cidade de Mojiguassu, que vai ser no sábado à noite. Que legal! Às 19 horas, na igreja de Jardim Novo 2. Toda a cidade e região está convidada e está conosco lá em Mojiguassu. Inclusive, queria aqui mandar um abraço ao pastor Renan, que está nos levando lá. O Gui, a Celinha e todos que estão nos aguardando lá também. E este sábado, agora que passou, vocês também fizeram o lançamento, não fizeram? Fizemos. Fizemos o lançamento aqui na Novo Tempo, né? Que é o NT Online, no domingo. E no sábado nós cantamos na central de Jacareí. Legal, gente. Olha, esse... Deixa eu mostrar disso e, Débora, me entrego que chegou sexta-feira, né? Chegou especialmente para esse lançamento aqui hoje no Caixa e também para o NT Online, que foi ontem e foi muito legal. Muito legal, né? Ontem, né? Cheio de gente, muita música. Mas eu acho legal que vocês podem... Os cantores, quando se encontram, podem compartilhar experiências. Com certeza, a gente teve muitas experiências marcantes ontem e muitas risadas também. Foi um dia bem corrido. É um dia cansativo, então tem que driblar com bom humor, né? Com certeza. Está ligado o microfone agora? Agora está. Vocês já trocaram? Troquei. Então tá, então tá. Vamos, primeira música, qual é? Santo é Senhor. E quem fez essa música foi a tal One Costa, do Faces. Ai, vocês cantaram ontem, música bonita. Nossa colega, muito abençoada. Vamos louvar, né? Vamos louvar, né? Se você já conhece, ouve com a gente essa música, adorando a Deus. Nesse lugar, me prosto em Tua presença, pra entoar louvores a Ti, Jesus. Terramo a Tua essência, derramo a Tua graça sobre mim. Santo és Senhor, quero hoje ser usado e então, enfim, serei por Ti abençoado. Se não para as obras de Tuas mãos, tento entender de onde vem Teu poder. Mas sei que és o Teu único, é Senhor de grandes realizações. Santo és Senhor, quero hoje ser usado e então, enfim, serei por Ti abençoado. Se és o autor da minha vida, é Senhor de toda a terra. Se és rei do universo, todo ser pertence a Ti. Se o mundo não Te adora, meu Senhor, eu Te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero Te servir. Se és o autor da minha vida, é Senhor de toda a terra. Se és rei do universo, todo ser pertence a Ti. Se o autor da minha vida, é Senhor de toda a terra. Se o mundo não Te adora, meu Senhor, eu Te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero Te servir. Deus abençoar. Deus abençoar. Deus abençoar. Deus abençoar. Santo és, Senhor, quero te ser usado, e então, enfim, serei por ti abençoado. Só tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor, santo és, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Essa música bonita tá aqui, Edson e Débora, me entrego. É uma novidade da gravadora Novo Tempo. Você pode olhar os contatos aí, novotempo.com, barra gravadora. Tá um preço diferente, especial essa semana. Até dia 17, né? Até quinta-feira. Até quinta-feira, né? É a semana de lançamento. É, então aproveite. É uma semana generosa de lançamento. Vocês já estiveram aqui quando eram noivos, né? Não. Não. A gente nem estava noiva. Nem ainda? Nem. Mas no dia seguinte, eu acho que eu participei do Clube da Música, e aí ele me pediu em casamento. É, no ar, na verdade. Olha, ai, eu fiquei com inveja agora, devia ter pedido aqui no caixa de música. É, a gente já estava namorando. Que legal. Não, porque eu lembro que vocês falaram que pretendiam se casar e tal. Então, a gente já, nesse programa que vocês tiveram aqui, a gente já comentou como vocês conheceram, só que tem, eu quero falar de novo. Porque antes vocês tinham ministérios separados, né? Não é ministérios separados, mas assim, cada um cantava solo, né? E aí, se conheceram, começaram a cantar juntos. Mas como é que vocês se conheceram? Através da música. Cantando juntos também. Há 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás, em 2004. Mas ele nem pensava em namorar com ele, quando olhou pra ele? Não, a gente era de menor ainda, não podia. Ah, que pessoa responsável, gente. Só tinha 15 anos e foi juiz de fora. E você nem olhou e pensou, ai, que menininha bonitinha. Eu achei ela bonita, né? Mas eu não podia, era de menor ainda e tal. Mas aí, a gente, eu fui pra ela cantar nesse Firmusa e daí, ó, vem cá cantar com a menina, essa aqui é a Débora. Esse é o Dilson e vocês vão cantar agora. Aí a gente foi cantar, cantamos Pode Cair o Mundo. Aham, o novo tom. E aí a gente cantou e depois, ó, cada um seguiu o seu rumo, ninguém... Todo mundo tava acompanhando pelo Orkut. Aham. E depois fez. E aí, ele convidou a mim em 2012. Ah, já tinha 18? Não, 2011. Já, já. Não, já tinha terminado a faculdade. Só tem cara de nova ela, viu? Já tem cara de novo. E aí, ele me chamou a fazer um dueto com ele no segundo CD dele. Aham. Aí ele... Ele que não é bobo nem nada, né? Na verdade, eu não... Já chamou pra fazer um dueto. Aí eu comecei a cantar junto e tal. Mas quando você chamou ele pra fazer esse dueto, já tinha uma... Já, já. Já me interessava por ela, né? Na verdade, assim, eu sempre acompanhava, via as fotos dela lindas, maravilhosas. E você, Débora, você já se interessava por ele? Não. Ah! Não, mas eu sabia dele, sabia, né? Da beleza dele, do ministério dele, de tudo que ele era já. Eu já conheci um pouquinho. Mas, mas, foi depois, né? Que eu me apaixonei, foi depois que ele me chamou e fez o dueto. Ah, história de amor aqui na Novo Tempo. A gente começou a namorar, engraçado, né? Que nesse dueto do segundo disco solo ainda, a gente começou a namorar no dia que a gente gravou o dueto. É verdade. Não tinha que gravar. Não tinha que gravar. A gente ficou conversando antes, via Skype, horas e horas. Gente, esse dia, olha só. Deus foi bom, né? É. Já mandou... Assim, a internet ajuda no relacionamento, mas não é tudo. Tem que ter a presença. Sim. Com certeza. Pensamento estratégico. Opa! Não, muita oração também, né, gente? Com certeza. A gente tava numa fase que... E minha mãe, ela deve estar assistindo agora, ela orava muito pra me encontrar alguém que gostasse de música. Porque às vezes num relacionamento, esse era um empecilho, por causa de viagem e outros motivos. Oh, mas ela me falou que orava por alguém que cantasse, especificamente. Olha só, que gracinha. O nome da sua mãe? Thelma. Thelma. Essa eu conheço bem, porque na sexta-feira a gente gravou Feliz Sábado, né? Isso. São dois programas que vão ao ar. Acho que um é de comecinho de julho e o outro... 4 de julho e 8 de agosto. E o outro é de agosto, né? Você fique ligado. Eu vou fazer uma participação no Feliz Sábado. Vou apresentar e eles vão estar, vão ser os nossos convidados. E eles cantaram essa música muito linda. Vamos louvar. Essa louvora é do Paulinho Saavedra, da Bota Identidade. Mandar um abraço pra ele. Que Deus te abençoe muito ainda. Fazer mais louvores como esse. Cuidei de você Quando em seu quarto chorou Oh, 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 oh Cuidei de você Quando o céu da sua vida se fechou Cuidei de você Cuidei de você No dia em que seu filho se foi E sentiu-se só Cuidei de você Cuidei de você No lento daquele hospital Cuidei de você Cuidei de você Cuidei de você Se eu tenho em meus braços Se o choro insistir Esqueça Pois eu cuido de você Ouça, meu filho Tudo é tão simples Descanse, meu amor Deixa que eu cuido de você Cuidei de você Quando seu coração se quebrou Cuidei de você Quando a situação apertou Cuidei de você Cuidei de você Naquele momento cruel Cuidei de você Quando algo tirou o seu chão Cuidei de você Cuidei de você Cuidei de você Cuidei de você Ouça, meu filho Tudo é tão simples Descanse, meu amor Deixa que eu cuido de você Hoje, meu amor Hoje, não tem mais O tenho em meus braços Se um choro Se um choro insistir Deixa que eu cuido de você Cuidei de você No seu dia No seu dia mais feliz Cuidei de você 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 De volta com o Caixa de Música Eu quero mandar um beijo especial Para o pessoal que está aqui no nosso Facebook Facebook.com.br Caixa de Música Daiane Sandu Josemara Langa Coutinho Abraão Lima Melo Emily Raded Ludmila Mechilis Cristiano da Silva Ramon Mendes Lá de Breu Branco No Pará Júlio Mancinelli Claudete Claudete Rochirola Tem também um beijo Um abraço Para Lauriane Sombi Lá da Angola Para o Bruno Antony Para a Luciana Martins E as suas filhas Ana Clara Anamel O Jones e Raquel Quantos filhos, hein? Não pedem um programa Um beijo grande para vocês Hoje a gente está aqui com O DVD Gilson e Débora DVD e CD Lançamento da gravadora Novo Tempo Você pode saber mais 0300-789-1111 Novotempo.com Barra gravadora CD e DVD E tem uma novidade, né, Gilson? Que tem três versões de playback Três versões de playback Vai vir no arquivo de dados do DVD Tem a versão 1 Que é a versão congregacional Que já vem com slides também Para cantar com a igreja Com letra Isso, letra e tudo E temos também a versão Que é para dueto Para cantar igual Nós cantamos no DVD Para adoração da igreja E ainda a versão sem vocal nenhuma Que é justamente para você cantar Com o Ministério de Louvor da sua igreja Olha que interessante Ou com o conjunto Ou da forma como achar melhor E vem cifras também, né? Vem cifras também A gente falou isso ontem, né? Na internet online Legal é tocar em banda, né? Com banda, né, gente? Legal é tocar com banda É isso mesmo Isso, ó Parabéns e vocês aí Você já conhecia o pessoal? Não É até engraçado isso Porque o pessoal Quem falou dele para mim Foi o pastor Renan Que a gente foi fazer Esse lançamento ao vivo Lá em Moji, né? Com banda E daí ele falou assim Rapaz Eu falei, né? Eu precisava de alguém Para uma banda Para o cacho, né? Para não ficar um negócio Mais preenchido Ele falou dos meninos Que ele tinha ido No acampamento Eu acho que de Carnaval, né? É Inclusive até o Solanza Estava lá também, né? E daí ele falou Que estava fantástica A banda deles E daí a gente mandou O material para eles Ensaiar E passam uma vez E olha lá Legal, meninas Legal Vamos cantar a próxima? Vamos Qual é? Qual é a música, maestra? Clamai Clamai É a música da Irmã do Vinde É Uma música muito linda Vamos louvar Esse louvor fala sobre Clamar a Deus Clamar a Deus em todas as circunstâncias Igual Davi fazia Com o rosto em terra Fala sobre a oração a Deus Bem de manhã vou a Ti Para obter respostas do céu Sei que Tu abençoa Teus filhos, Senhor Ouço Tua voz a dizer com amor Bem de manhã vou a Ti Para obter respostas do céu Sei que Tu abençoa Teus filhos, Senhor Ouço Tua voz a dizer com amor Clamai a mim Clamai com mais medo Com o rosto em terra Se humilha ao Senhor E beba do Seu ilimitado amor Clamai a mim Clamai com mais fervor Orar não faz Deus descer até nós Mas eleva-nos ao Senhor Clamai com mais fervor Clamo ao Senhor No sofrer Clamo de dia E no anoitecer Sei que Tua resposta Vira-se a virar meu Senhor Pois Tu és Deus De poder E amor Clamai a mim Clamai com mais fervor Com o rosto em terra Se humilha ao Senhor E beba do Seu ilimitado amor Clamai a mim Clamai com mais fervor Orar não faz Deus descer até nós Mas eleva-nos ao Senhor Clamai ao Senhor Clamai 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 a mim Clamai a mim Clamai com mais fervor Orar não faz Deus descer até nós Mas eleva-nos ao Senhor Mas eleva-nos ao Senhor Clamai 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 Isso é mais leve, não é? Sim, é. A gente até combina, você fica responsável por isso, você por aquilo, você responde esse e-mail, respondeu esse, e espiritualmente também. Então, você divide em certinho. E espiritualmente também. A gente já combinou nosso culto, né? Até isso, esse hino que fala bem de manhã vou atir o nosso culto primeiro do dia. Um dia ele está responsável, outro dia sou eu, aí cada um puxa o outro a fazer. Mas, assim, eu acho que o Ministério em Família, digamos assim, para a gente foi o que nos motivou a fazer esse projeto. Porque quando nós pensamos no projeto, em ser um projeto de adoração, nós pensamos em nos unir, em amor e em unir também na adoração. Porque, a partir do princípio, quando você começa a louvar com a sua família desde casa, sabe? Nos pôr dos sóis da vida, como nós fizemos no Feliz Sábado, a gente sente um diferencial. Então, às vezes, quando a gente ia viajar, como eram CDs distintos, né? Digamos assim, um ia para um canto, um ia para o outro, e a gente ficava meio assim, e triste por causa disso, né? E acho que esse trabalho veio não só no nos unir mais, assim, como casal, mas também unir-nos como famílias, consolidar mesmo a família ao lado, viajando e ir para onde Jesus mandar. Bonito isso, gente. E como é que foi difícil arranjar repertório, ou foi gostoso? O repertório, às vezes, é... Tem cantor que fala assim, que às vezes é a parte mais tensa, porque é difícil escolher entre tantas coisas boas, e também tem gente que acha um prazer enorme. Como é que é para vocês? Foi para vocês? Foi os dois. Foi um prazer e foi muito pouco tempo, né? Para fazer. mais o repertório que a gente... A gente selecionou quantas músicas? Umas... Sei lá, umas 28 músicas. 28 para T11. E aí foram eliminando. Como é que vocês eliminavam isso? Com a ajuda da comissão da gravadora, né? Eles ajudaram a gente a ir escolhendo qual louvor que era ou mais bonito, ou que atendia um tema específico. E assim a gente foi escolhendo. E também pela realidade de adoração, né? A gente procurou músicas que fossem mais voltadas nesse sentido e com temas específicos. A gente tem músicas que falam do Espírito Santo, essas que falam de oração, outras de exaltação, outras de contrição. E assim a gente vai separando isso, né? E nós tivemos a vontade também de ter duas regravações, que uma foi a situação nossa, a outra foi da gravadora. E a gente ficou muito feliz com essas regravações e espero que o pessoal goste, né? Que uma delas... Uma delas é Só em Ti. Só em Ti. A outra... O Iniciativo Louvão está escrito, gravou, e a outra Não Me Esqueci De Ti do Jader. Não Me Esqueci De Ti do Jader. É, é do Jader. E essa Não Me Esqueci De Ti é bem legal, que é um arranjo bem diferenciado, bem adoração, assim. Espero que o público goste também. Ah, vai gostar com certeza. Deixa eu mostrar aqui, de novo pra você, que vem CD e DVD com cifra, com playback, um monte de coisa. Deixa eu mostrar direitinho. Isso, agora sim, mostrei certo. Você pode entrar lá nos contatos da gravadora, no tempo.com, barra gravadora. A próxima canção é qual? A próxima é Poder de Deus, do Nato e Stefano. Vamos lá. O Stefano que é ministro lá em Paris. E são aqui de Campinas, né, os dois? É, os dois são de Campinas. 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 Tantas vezes eu me perguntei A respeito do poder de Deus Sem saber ao certo Se sou capaz De entender Se é no vento Que se mostra forte Se é nos astros Que se mostra imenso Se foi por mim Que se mostrou perdão Eterno Eleva os olhos E posso enxergar Que além dos montes Há um Deus a me guiar E mesmo que eu Não possa entender Eu posso sentir O seu poder Seu poder Seu poder Você possa hoje Nesta tarde Sentir o poder de Deus Tocando sua vida Através desses honros Tantas vezes eu me perguntei Qual o valor que pode haver em mim Pra fazer o Deus Se é nas ondas Se é nas ondas Que se mostra a voz Se é na sombra Que se mostra a luz Mas foi na cruz Que se mostrou É tão perfeito Eleva os olhos E posso enxergar Que além dos montes Há um Deus a me guiar E mesmo que eu Não possa entender Eu posso sentir O seu poder Pois na fraqueza Que me torna forte E em meu silêncio Que se faz ouvir E se há problemas Que me aprisionam É de joelhos Que eu vou prosseguir Eleva os olhos E posso enxergar Que além dos montes Há um Deus a me guiar Eleva os olhos E posso enxergar Que além dos montes Há um Deus a me guiar E mesmo que eu Não possa entender Eu posso sentir O seu poder Eu posso sentir O seu poder Amém 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 Olha, mais um abraço Aqui para a Elane Santana Diz que o programa Hoje está lindo Que Deus continue Abençoando você Gilson e Débora O Alexson Demetrio Fala Tive o prazer De tocar nesse DVD Grande amigo Um abraço William Silvestre Fala Eu assisti a gravação Do DVD Foi bem São Pura Foi legal Tem também O Alexandre Lima Fala assim Curtiu demais São os queridos Gilson e Débora Você pode seguir O Gilson e a Débora Arroba Gilson e Débora Tudo junto Você pode Tweetar para ele Se está gostando Do programa Vou passar rapidinho Os contatos Gilson e Débora Arroba gmail.com Gilson e Débora Arroba gmail.com Tem também Esse é o e-mail Gilson e Débora Arroba gmail.com Tem também os telefones 12 98175 5354 12 98175 5354 E o DDD 7391399170 7391399170 Vamos para o intervalo rápido Daqui a pouco A gente está de volta De volta com Caixa de Música Hoje com Gilson e Débora Mais recados aqui Patrícia Emanuel Diz assim Parabéns Lindo trabalho Louvores que toca a alma Chego em perfeita adoração Ao trono de Deus A Norma Sueli de Paulo Fala assim Oi Glaucio Cada dia melhor esse Caixa Mas que lindo esse casal Deus os abençoe Gilson e Débora Uma ótima combinação Perfeita Manda um oi Para você Um oi para você Viu Norma O Amadeu Elia Salomão Ele fala assim Uma boa tarde Para o Gilson e a Débora E para você também Glaucio Tivemos os Arautos do Rei Aqui na Angola Recebemos os cumprimentos Vindos da Novo Tempo Inclusive o seu Que bom Amadeu Um abraço grande Para o povo angolano Débora Albuquerque Fala Gente que músicas lindas Meus parabéns Bela dupla Mando um beijo Para o pessoal de Manaus Glaucio Um beijo Para o pessoal de Manaus Que Deus abençoe a todos vocês Obrigada pela companhia E do outro lado Da tela Eu quero falar Para você Que está nos assistindo Da revista Princípios Eu sempre te convido A estudar a Bíblia E você pode fazer isso E a gente tem um guia especial O guia de estudos Princípios Você pode pedir o seu Caixa de música .com.br Você entra lá No site Você vai ver Você vai me ver Segurando a revistinha Você clica lá Faz o seu cadastro Você também pode escrever Para Novo Tempo Caixa Postal 7 Jacarei, São Paulo O CEP é 12327 970 Não deixe de colocar No envelope Revista Princípios É um presente nosso Para você E tem também Pelo aplicativo Estudos Bíblicos Novo Tempo Procura lá No Apple Store No Google Play Você pode baixar No seu smartphone No seu tablet Enfim E também pode Pelo link NovoTempo.com Barra Estudos Bíblicos Estudar pelo Facebook Deixa eu dar Eu esqueci de falar O Facebook de vocês Facebook.com Barra Dilson e Débora Curtam lá a página Vocês tem viajado bastante? No Instagram No Twitter Em tudo Dilson e Débora Em tudo Que bom Dilson e Débora Vocês tem viajado bastante? Graças a Deus Graças a Deus Bastante A gente tem feito Aquela região sul da Bahia Cantando bastante ali Agora no final de maio A gente vai para o Rio Grande do Sul Aí temos Pará Passar um friozinho lá Já vai estar maio Já vai estar frio Já vai estar frio Vamos naquela Havana Esperança Lá com o pessoal Da Rádio Novo Tempo E temos agenda E graças a Deus Deus tenha abençoado Nosso ministério E a partir de junho Agora a gente vai Morar aqui em Jacareí É bem vindo ao Vale do Paraíba Obrigado A Débora Ela é fono também Continua trabalhando como fono Continua lá Vou sair da clínica Que eu estou lá em Itabona E a gente vai vir para cá Manda um abraço Para o pessoal da clínica Não sei se está assistindo É pessoal Um beijo para vocês E o Dilson também trabalha Na área de comunicação Trabalha na área de comunicação Isso mesmo A gente é quase isso A gente se formou quase na mesma época Você formou um ano antes só É, eu acho que sim Você formou que ano? Eu me formei em 2000 e... Final de 2004 Me formei atrasada Porque eu parei um semestre Você se formou em 2005, né? Em 2005, é isso mesmo Um ano só Então tá Somos comunicadores Qual que é a próxima música? A próxima música é Vento Do Daniel Lídic Vento Do Daniel Lídic Essa eu decorei De ontem Linda, maravilhosa Foi um presente dele para a gente E que seja um presente De Deus para você também Que está ouvindo e assistindo A próxima música é Vento Pra onde vai? De onde vem? Não podemos dizer Só sentir O que Ele faz O que Ele traz Seus efeitos em mim O vento O vento Sopra em mim Não vejo Não vejo Mas vejo O Seu agir Sopra em mim Sopra em mim Espírito Santo Sopra em mim Como o Teu vento Mude o que sou Neste momento Assim é Assim é Assim é O poder O poder O poder Do Espírito Santo Em mim Sem notar E nem ver Sinto Sinto a força Que me fez Reviver O vento Sopra em mim Que Ele possa soprar hoje Não vejo Mas vejo O Seu agir Sopra em mim Espírito Santo Sopra em mim Como o Teu vento Mude o que sou Neste momento Sopra em mim Espírito Santo Sopra em mim Como o Teu vento Mude o que sou 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 Neste momento E vocês ficaram um tempo em Tabuna, sendo ministros de louvores Aprenderam muita coisa, já tinham sido ministros de louvores na comunidade, em alguma comunidade Como é que foi essa experiência? Não, nunca tínhamos tido essa oportunidade Deus nos deu essa oportunidade, eu acho que foi muito propícia Para que a gente pudesse crescer e hoje ter um ministério melhor E até ser mais, como é que eu vou falar, mais desenrolado com a igreja, digamos assim E a lidar também, porque no Espaço Novo Tempo vai muito pouco adventista Lá em Tabuna Muita gente de fora vem querer saber o que é Então a gente aprendeu muito a lidar com isso sem ter barreira nenhuma Sem ter barreira de quem nasce numa igreja, preconceito, tradicionalismo A gente aprendeu muito isso, a não ter barreira nenhuma com isso Tanto no contato, quando vai falar alguma coisa bíblica, quanto no dia a dia Quanto em amizade E as pessoas gostam de cantar? Muito! Pessoal? Amo cantar lá Porque isso às vezes a gente acha que a gente é criado muito na igreja, né? Essa cultura de igreja, a gente canta desde criança Parece que as crianças já nascem cantando bem, né? Já viu? Percebeu quem tem? Parece que quem nasce em igreja, assim, eu digo, quem nasce desde pequeno envolvido com igreja O ouvido já vai ficando apurado, isso Mas aí a gente pode ter uma impressão de que quem é de fora não gosta tanto Mas eu percebi lá no espaço também, onde é a Cintia Alves, lá na Bahia Que o pessoal gosta muito de cantar Gosta Música envolve muito e toca muito Na verdade, sim, o princípio do projeto é que é 50% a adoração, né? A gente tem a mensagem, que é muito importante Mas a importância da mensagem com adoração e louvor é a mesma Não existe um disparate, assim, sabe? Tanto que o louvor lá é, assim, bem resumido, é congregacional A gente não tem, assim, ah, vamos ter um solo aqui É um louvor que envolve a igreja E isso foi o que nos motivou também Para que a gente pudesse gravar esse projeto de adoração Você tem algumas dicas para alguém que quer desenvolver? Isso na igreja ou já está desenvolvendo? Porque tem gente que, às vezes, é tão simples, mas sabe onde começar, né? Na verdade, assim, o projeto em si, do espaço, é bem complexo, né? Não, mas, assim, o Ministério de Louvor, né? Ah, sim Eu acho que o Ministério Musical, para você começar, né? Primeiro, você tem que ter motivação Você tem que ser motivado E, às vezes, você não é motivado quando tem um, dois, três na igreja Mas, às vezes, tem gente que se motiva só quando tem cinco Então, você tem que primeiro orar para Deus mudar isso no seu coração Você se automotivar quando tem dois lá na igreja Às vezes, a pessoa não está se manifestando como você esperaria Poxa, mas essa música é tão forte e a pessoa não se manifesta, né? Então, às vezes, a gente tem isso Mas, eu acho que o Louvor em si, ele tem que ser bom para você primeiro Depois, para os outros Quando a pessoa tem essa consciência, automaticamente, isso já vai fluindo E, nisso, você tem que formar uma banda Para você, que é muito importante E formar os vocais Às vezes, você não precisa ter a melhor pessoa no vocal E tem ensaio, né? Porque, às vezes, a banda não está, assim, pronta como essa Mas é bom ensaiar Ensaia, vai fazer Porque as pessoas vão se encaixando E, como o Gilson falou dessa autoconscientização Primeiro, quem está ministrando tem que saber da seriedade que é a adoração com louvor a Deus Não é só vai cantando uma, duas, três, não A adoração com música, com louvores é tão importante quanto a palavra Porque a gente até falou, o pastor Fernando falou ontem Que, às vezes, a palavra não chega, mas a música chega no coração Então, a pessoa tendo essa consciência da responsabilidade, seriedade, cada um Porque não é só vocal É instrumental também Cada um tem que estar imbuído do mesmo espírito Sim Da mesma responsabilidade do que é conduzir um louvor para Deus E o interessante é, assim, você fazer um louvor, uma adoração, uma ministração Que não seja apática, né? Quando eu falo apática, é, assim, aquela coisa que você canta Mas você, ao mesmo tempo, não motiva a igreja cantar Você não coloca um texto bíblico inserido ali Você não, entendeu? Então, o interessante é você tentar envolver a igreja Não só no canto, assim Aplicar aquilo à palavra de Deus, né? É, aplicar a palavra de Deus E não, por favor, falo aqui de coração aberto, assim Porque a gente sente que tem se movimentado isso nas igrejas O ministério louvou E a gente está muito feliz por isso Mas a gente tem que fomentar mais isso Fomentar mais para que as pessoas se conscientizem Porque quando temos uma banda, assim, louvando na igreja O clima é outro, a atmosfera é outra Então, eu faço o meu pedido aqui para a igreja Ou está a criançada para participar, né? Também, também Os pais incentivaram os filhos a aprender um instrumento musical É, é muito importante A gente tem esquecido muito das crianças, Glaucia No nosso momento de adoração, viu? Eu fico, às vezes, triste Você tem razão É, porque você tem Mesmo que seja um sábado de manhã Ou num domingo Mas faça uma música para a criança Entendeu? É possível envolvê-las, né? É possível, tem que envolvê-las E os adultos se divertem com isso Se você gosta de trabalhar com crianças Forme um coralzinho de criança Se não tem criança suficiente para formar um coral Forme um quinteto, um triuzinho Mas o importante é motivar, né? Muitas vezes a gente tem o momento da criança Adoração infantil, né? Mas no momento do louvor e adoração da igreja A gente esquece, não tem Geralmente Então, no espaço a gente tem incluído sempre A música infantil O bonito é que quando o louvor ali da igreja está tão Está em completa harmonia As crianças se envolvem também, né? Elas parecem que sentem aquilo E parece que até Eu já vi crianças no dia de semana Brincando de louvor Umas com as outras De contar historinha A criança percebe isso Gente, muito obrigada pela presença de vocês Olha, Dilson e Débora Essa semana vão estar aqui pela TV Novo Tempo Vão estar na rádio, no Clube da Música também Dilson e Débora No Conexão amanhã Vocês querem mandar um abraço para alguém? Rapidinho? Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Itabuna Nossos amigos lá em especial Tiago Ramayana Também O Carlinhos, a Nessa E outros amigos em especial O Frutos, Lilia e tantos outros E nossos familiares Que estão em Valadares Ah, é o seu Ivo, né? Que é o pai do Vindiamim Que é um Um homem de oração Um homem de oração Então orado pelo nosso ministério A música Clamar foi inspirada em palavras do seu Ivo Que lindo, que lindo Deus abençoe Um abraço grande para ele Para a nossa família Passar mais uma vez Dilson e Débora Arroba gmail.com Dilson e Débora Arroba gmail.com Tem o E tem também o telefone 12981755354 Amanhã temos o quê? Aqui no Caixa de Música Enquanto Facebook Facebook.com Barra Dilson e Débora Léo e Kese Amanhã vão estar aqui com a gente No Caixa de Música Não percam Uma e meia da tarde O horário mudou, hein? Não esquece Uma e meia da tarde Mas A nossa reprise À seis horas Continua no mesmo horário Deus abençoe vocês Dilson e Débora Amém Seis meses de casamento É, fizemos ontem Fizeram ontem Que Deus abençoe A união de vocês A união em todos os sentidos E obrigado, viu meninos Deus abençoe vocês também A gente encerra com a música Novo Tempo Lugar de Paz Lugar de Paz Eu sabia que tinha a ver com a Novo Tempo E era o programa Lugar de Paz É Chama Lugar de Paz É bem alegre essa música Pra gente terminar sorrindo Vamos lá Alegria está em um lugar Onde eu possa orar e amar Abraçar meu amigo E me dar um sorriso E um aperto de mão Por meu vez Esqueci em encontrar Uma casa de paz Um refúgio contigo Pois só tu traz alívio Ao meu coração Percebi que em ti Eu posso achar Um amor como o mundo Não dá A essência da vida Estarei em união Quanto tempo perdi Em dedicar Minha força sem imaginar Que o que é preciso É tua salvação Tu és abrigo Tu és abrigo Feliz eu sou contigo Feliz eu sou Tu és abrigo Tu és abrigo És tudo o que eu preciso Lugar de paz Lugar de amor É quando eu estou perto Do meu Senhor Lugar de paz Lugar de paz Lugar de perdão A graça de Cristo Tão salvação Tão salvação Lugar de paz Percebi que em ti Eu posso achar Um amor como o mundo A essência da vida Estarei em união Quanto tempo perdi Em dedicar Minha força sem imaginar Que o que é preciso É tua salvação Tu és abrigo 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 Obrigado.